Boa tarde todo mundo estamos começando novamente com nossa sessão de seminários em doenças crônicas e infecciosas, uma iniciativa da Universidade Federal de Paraná com apoio também de diversas universidades como a Universidade Estadual de Maringá e presença de muitos alunos de diferentes lugares do país e de fora do país. Então a gente tem hoje como moderadora a doutora Melissa Negri da UEM, quem vai apresentar a nossa convidada de hoje que é internacional, vem de Portugal, mas eu deixo para ela esse momento e esse prazer de apresentar a colega e amiga. Então eu vou começar com aquela sessão muito esperada que é um minuto, o meu minuto que permite integrar nesse momento da pandemia as pessoas que estamos de maneira remota vivendo esse momento difícil e permite conhecer aos alunos que estão participando das nossas atividades. Então eu vou tentar seguir uma ordem alfabética, então primeiro Alana. Oi gente, boa tarde, eu sou a Alana, eu sou biomédica por formação, me formei na Universidade Estadual de Maringá, atualmente eu estou no segundo ano de mestrado do programa em ciência da saúde, a minha orientadora é a professora Melissa Negri, eu trabalho na Micologia desde o segundo ano da graduação com PIC, PIBIC, agora o TCC também fiz lá e sempre trabalhando com biofilme. Atualmente eu trabalho com biofilme tanto de filamentoso quanto de algumas reveduras da parte de micobiota do ser humano. Obrigado Alana por ter sua presença novamente, você já nos acompanha em outras atividades, outros cursos que já participamos, já te conhecemos, e eu agradeço muito a tua presença e ao grupo One Micro presente aqui mais uma vez na nossa plateia, tá bom? Tudo bom para você. Obrigada professor, eu queria agradecer a oportunidade de poder participar de novo dos seminários, né? No ano passado eu já consegui participar e esse ano de novo, agora integrando mais pessoas, né? O ano passado era um pouquinho menor, mas agora tem gente do Brasil e de fora e é muito bacana participar disso e ter essa parceria da One Micro com o seu grupo de pesquisa. Obrigado Alana, está muito bem representado o grupo de vocês, obrigado, viu? Agora eu queria ver se está presente Fernanda. Oi professor, estou sim. Oi Fernanda. Então, vou me apresentar. Então, boa tarde a todos, meu nome é Fernanda, eu sou biomédica pela Universidade Tuiti do Paraná e atualmente eu sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em microbiologia, parasitologia e patologia da UFPR. Sou orientada pela professora doutora Lia Nakal e vou avaliar o efeito do sulforafano na ativação de NRF2 em ratos urêmicos. E agradeço pela oportunidade de participar da disciplina, estou gostando bastante. Obrigado, Fernanda. Desculpa, você de que programa é? De programa de biologia celular? De microbiologia, parasitologia e patologia. Ah, da patologia e microbiologia, tá? Eu sou, eu oriento pelos dois programas, tá? Eu queria saber, Lia também, por sinal. Então, é um prazer, Fernanda, em te conhecer visualmente, não me lembrava de você, mas muito bom você ter me acompanhado em todos os seus seminários, tá? Obrigado. Eu queria dar a palavra para... Juliana? O microfone, Juliana. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Juliana. Eu sou bioquímica pela Universidade Federal de Viçosa e, atualmente, eu faço doutorado pelo programa de pós-graduação em microbiologia, parasitologia e patologia da UFR. A minha linha de pesquisa, ela foca em tipranossoma cruz e em moléculas ligantes, novas formas terapêuticas, assim. E eu queria agradecer aqui, né, primeiramente ao professor Marcel pela iniciativa de ter trazido, estar trazendo, né, tantos bons palestrantes aí para a gente. Todas essas semanas, antes dos seminários, eles englobavam mais ali só na universidade mesmo, né? Então, a gente tinha pessoas mais locais e agora a gente já está conseguindo abranger todo mundo, né? A gente está tendo vários palestrantes estrangeiros. Então, gostaria de agradecer pela iniciativa e por permitir que a gente consiga agregar tanto no nosso conhecimento com essa disciplina. Obrigada. Obrigado, Juliana. Imagina, desculpe, com essas palavras, dá vontade de seguir organizando coisas. Eu acho que o importante é que os alunos valorizem e que aproveitem a oportunidade de aprender. E para mim é um prazer ver esses depoimentos, essas colocações. E é muito bom te ver porque a gente não tem visto você, porque estamos fazendo de forma remota. Eu sei que por aí já está na universidade de volta. Então, é um prazer, Juliana. Obrigado, viu? Imagina. Paulo. Oi, tudo bom? Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Então, boa tarde a todos. Como o professor falou, meu nome é Paulo. A minha formação é em Biologia pela Unifiel. Eu também tenho uma especialização em Microbiologia pela FMIU. São duas instituições particulares aqui em São Paulo. Eu trabalho no Instituto Butantan há 22 anos e atualmente estou no cargo de assistente de pesquisa. Nos primeiros 14 anos, eu trabalhei na área de produção aqui do Instituto. E nesse período que eu fiz a graduação e a especialização, subindo de cargo ao longo dos anos. Nos últimos 8 anos, surgiu a oportunidade de eu trabalhar aqui na pesquisa do Instituto. Mais especificamente aqui no Laboratório de Bacteriologia. Onde eu pude fazer o meu mestrado em Biotecnologia pela USP. Sob orientação da doutora Rita de Cássia Ruiz. No mestrado, eu estudei a ação de uma toxina da classe de serinoproteases, chamada SATE. Que foi descrita primeiramente em E. coli isolada de infecção urinária. Em E. coli causadora de diarreia, mais especificamente um grupo chamado de enteroagregativas. O gene dessa toxina tem sido frequente nesses isolados. Então, para avaliar o papel dessa toxina nas diarreias causadas por IAEC, escrevemos pela primeira vez a ação dela numa infecção in vitro. Utilizando células intestinais CACO2. Vimos que ela tem ação citotóxica nessas células. E através de microscopia com focal, vimos que SATE entra na célula, promovendo o desarranjo e apagamento dos filamentos de actina. Nesse trabalho do mestrado também, alguns trabalhos demonstraram a alta prevalência do gene SATE em isolados de septicemia. Então, também fomos observar a sua ação frente às células endoteliais, as UVX. E mostramos que ela também é citotóxica nessa linhagem celular, muito mais até do que em linhagens intestinais. Agora, atualmente, antes de eu me matricular no doutorado, e para entender melhor os mecanismos de citotoxicidade dessa toxina, estou fazendo experimentos prévios para detectar os possíveis alvos de matriz extracelular, que ela possa agir, e também se ela tem influência na coagulação sanguínea, já que os trabalhos mostraram que o gene dela tem sido o segundo mais prevalente nos isolados de septicemia. Por fim, essa é um pouco da minha história, e gostaria de agradecer à doutora Rita pela amizade, ensinamentos e orientação durante esses oito anos, e ao professor Marcel por dar a oportunidade de participar desses seminários, permitindo contato com diversas linhas de pesquisa, experiências profissionais e de vida. Muito obrigado. Imagina, Paulo, eu que agradeço, e é muito interessante o trabalho do grupo de vocês, da Rita, sua participação com a estilite acolhia interagregativa, ver esse papel de toxina, realmente muito interessante, eu desejo sucesso nesse projeto de doutorado, acho que tem que encarar o doutorado, porque você tem uma linha muito empolgante, empolgante, e que muita gente segue também no mundo todo, e acredito que vocês estão por um bom caminho com esse projeto. Então, desejo sucesso, e agradeço também mostrar um pouco do trabalho do Instituto Butantan, que tem sido muito agitado o momento dele durante essa pandemia, por a participação com as vacinas, e com a produção de vacinas, e tanto apoio como ataques ao Butantan tem sido recebidos, e mostrar que o trabalho tem outras linhas também que se desenvolvem de uma maneira excelente na instituição. Então, parabéns pelo trabalho do Paulo, e um abraço para a Rita, que é amiga, colega de muitos anos. Obrigado. Obrigado. E, finalmente, Vanessa. Acá, acá estou. Sim, aqui te ouvimos. Bom, meu nome é Vanessa, eu sou bióloga por a Universidade de Buenos Aires, sou de Argentina, estou, neste momento, fazendo meu doctorado, estou no último ano do doctorado em biologia, eu trabalho em enfermidade de Chagas, com tripanosoma cruzi, por um lado, meu laboratório o que faz é estudiar alternativas terapêuticas contra a enfermidade de Chagas, utilizando vitamina C e vitamina B12, e compostos estruturalmente análogos, e, por outro lado, nosso trabalho, que é mais minha tese doctoral, em realidade, está orientada ao estudo do mecanismo do metabolismo do emo, neste parásito, en tripanosoma cruzi. Específicamente, nós, o que facemos, há algumas evidências respecto de que é probable que tripanosoma cruzi conserve, todavía, a primeira e a última enzima que está relacionada con o metabolismo do emo, e nós temos alguns genes candidatos que poderían chegar a codificar para a enzima a la sintetasa, que é a primeira enzima do caminho metabólico do emo, por ende, estamos fazendo os estudios moleculares para corroborar se, efectivamente, esta secuencia é a responsável da produção de ala no parásito, a qual está reportada, e, por outro lado, ver quais son as implicancias biológicas e as funciones que estaría dando a esta enzima, sendo que o parásito, en realidad, o resto das enzimas estão ausentes, e, por ende, o metabolismo do emo está interrompido, e, por ende, para poder sobrevivir necessita consumir emo de emina, en este caso, do meio de cultivo. Así que, bueno, espero poder doctorarme este ano, a pandemia complicou un pouco os trabalhos de laboratorio, e, por outro lado, queria agradecer a oportunidade de poder presentarme, de poder presentar mi trabajo en esta comunidade tan diversa de tantos países, e, bueno, onde se trabajan tantos temas, me parecen superinteresantes estas actividades, e, bueno, moitas gracias ao Dr. Marcel por haberme sumado e haberme permitido presentar un pouco do que facemos aquí no centro de Porfirias e Porfirinas desde o Hospital de Clínica. Bueno, Vanessa, moitas gracias por tus palabras, e, quen é a tua directora? Mi directora? Elisa Lombardo. Elisa Lombardo. Ah, moi ben. Mira, eu tenho um... Eu participo bastante da Sociedade de Protozoologia Argentina e para mi é um prazer tenerte aqui dentro de... como estudiante, que bueno que estás disfrutando de estos seminarios que son diversos, a idea é ver diferentes temas e así abrir novas posibilidades de colaboración, de contacto, e cuenta con nosotros en lo que sea necesario, tu doctorado o tu doctorado va a terminar, sí, porque todo acaba y lo que no está acabando la pandemia, pero esta pandemia va a acabar un día. Yo tuve la oportunidad de ir unos dos o tres semanas a la Universidad de San Pablo, la USPI, puede quedar un día de ustedes. Sí. Bien, y bueno, también ahí me encontré con un grupo que trabaja con Tripanosoma Cruzi y bueno, nada, me parece súper interesante las colaboraciones que se pueden hacer en este tema específicamente, en muchísimos temas, pero lo que es enfermedad de Chagas, creo que entre Argentina y Brasil las colaboraciones son súper importantes, teniendo en cuenta que es una problemática que nos afecta a ambos países, ¿no? y que somos como, digamos, los que más, uno de los países más afectados y creo que entre los dos polos científicos se pueden sacar cosas muy, muy interesantes. Sí, muy bien, yo te agradezco, esa es la idea de aumentar las colaboraciones y con Argentina tenemos mucho que aprender y principalmente bioquímica, que ustedes son excelentes en bioquímica con una formación muy buena en todas las líneas de trabajo. Muchas gracias, Vanessa, por tu participación. Y ahora, vamos a ir al seminario, quería pedir, nos extendimos un poco, teníamos cinco alumnos y aún bien que cinco alumnos que explicaran bien las líneas de trabajo, se presentaron muy bien, yo agradezco esa participación, pezco un poco de disculpas a Melissa y a nuestra invitada por haber esperado un poco de más ese tiempo, pero yo dejo la palabra a la profesora Melissa Negri que es de la Universidad Estadual de Maringá. A profesora Melissa la conocí hace un par de años, yo visitei Maringá para un simpósio y yo acompaño y a gente tiene un principio de colaboración en algunas líneas de trabajo, yo veo, ella es una comunicadora también, tiene varias actividades del su grupo One Micro y es para mí un placer dejar el seminario en sus manos. Mira, yo que agradezco Marcial, buenas tardes a todos, especialmente al profesor Marcel por el invitado, por la Gisilda que está aquí también, colega de la universidad, Yo fico muy feliz de estar haciendo parte, parabenizo por la iniciativa de tener, podemos como pesquisador conseguir ahí assistir y apreciar los trabajos de los colegas, entonces, fico muy feliz. Y más feliz aún por estar traziendo aquí a Dra. Mariana, que más que que una gran pesquisadora es una gran amiga, una amiga personal, fue quien hasta que lo Pablo habló en relación a la orientadora, Mariana fue mi co-orientadora, fue una amiga, es una amiga, y así, a lo largo del mi doutorado fue una persona muy importante, junto con la profesora Rosario, quien fue nuestra orientadora, que infelizmente no está más aquí con nosotros, pero deja mucho un legado enorme que a Mariana conduz con excelencia. Entonces, a Mariana es profesora de la Universidad del Minho, ella hizo toda la trayectoria de la a la universidad, el mestrado, el doutorado, siempre conduziendo los trabajos de la profesora Rosario, siempre con mucha dedicación y es una profesional que admiro y me espelho mucho, entonces, es casi emocionante estar traziendo aquí a Mariana para ustedes y presentando la y el cariño enorme que tengo por ustedes, Mariana, entonces, es con gran placer que yo presento a ustedes aquí hoy y con Então, eu vejo assim que eu cresci muito como pesquisadora e devo muito isso à doutora Mariana. Então, Mariana, muito obrigada e passo a palavra aí para você. Obrigada, assim fica um bocadinho difícil. É de facto um momento especial, não podemos desguardar esta parte. A Melissa foi realmente uma pessoa muito especial, foi uma das primeiras alunas de doutoramento e especial, vinha do Brasil. Era a primeira vez que tínhamos uma aluna de fora, foi assim a tempo inteiro, uma aluna de doutoramento e foi muito mais do que pesquisa, foi uma vida partilhada. E portanto, estou aqui com este duplo prazer, primeiro por estar aqui, se estamos juntos, a pandemia trouxe muita coisa complicada ainda atrás, mas temos esta coisa boa que eu acho que acabou por nos unir, estamos todos iguais, estamos todos a passar pelo mesmo, todos nos compreendemos e acabou por facilitar esta parte do Zoom e destas distâncias, não é? Como disse a toda a gente, hoje vou ao Brasil e venho já e é o que vou fazer agora. Portanto, é um prazer para mim estar aqui, vou então partilhar. Eu peço desculpa se dois terroristas entrarem para o meu escritório dentro, mas é vida. E pronto, já são sete da tarde aqui, portanto, eles estão em casa, estão em casa, também estão isolados. Tiveram um caso na escola, portanto, se entrarem por aqui peço desculpa pelas interrupções. Vamos lá então tentar. É crenteiro, desculpem, não estou tão habituada a isto, mas vou... Isso é vida de mãe, pesquisadora, esposa... Também vou fazer tudo em paralelo. Ok, acho que agora já conseguem ver o meu ecrã, certo? Não está. Vai começar a partilhar. Pronto, pronto. Agora sim. Ah, ok. Agora queria tentar para o grande, mas não está me aqui a tocar. Não, desculpem. Piso as negras. Só tirar esta. Ok. A apresentação está em inglês, porque ficamos na dúvida se a viagem mais internacional, e, portanto, resolvi manter em inglês a apresentação, e vou falar em português, obviamente, alguma coisa. Tal como disse o professor Marcelo, e eu esqueci de agradecer também o convite, a Melissa trocou-me aqui as voltas, eu esqueci de agradecer ao professor Marcelo também o convite para estar nestes seminários, e se, tal como ele disse, quiserem interromper, podem colocar as questões, têm é que falar, porque eu não consigo ver os ecrãs todos, e, portanto, peço para... Interrompam, falam, ligam o microfone para interromper a qualquer momento. Muito bem, então, a Melissa pediu para trazer aqui a minha investigação, e eu conheci um bocadinho o que é que eu havia de falar, e não podia deixar de falar de Cândida, que é aquilo que nos... As infecções de Cândida, aquilo que nos liga, é aquilo que me dá um carinho enorme estudar, que é aquilo que eu estudo desde o meu doutoramento, e com muito gosto, e continuamos ainda a estudar. E não só as infecções de Cândidas, mas também algum trabalho que nós temos desenvolvido em tratamentos, em terapias alternativas. Para contextualizar, a Melissa já referiu que eu fiz todo o meu percurso, eu tirei o curso de Engenharia Biológica na Universidade do Minho, é lá que eu trabalho. A Universidade do Minho fica na cidade de Braga, que é uma pequena cidade no norte de Portugal, uma cidade fria, agora muito quente no verão, uma pequena cidade, mas eu acho muito encantadora, sou suspeita, mas é uma pequena cidade de Portugal. A Universidade do Minho tem dois polos, tem um polo em Guimarães e outro polo em Braga, do qual o Centro de Engenharia Biológica, onde eu faço a minha investigação, faz parte, fica localizado neste grande complexo. Temos aqui muitos complexos, muitos departamentos, e também complexos de aulas. Dentro do Centro de Engenharia Biológica, eu peço desculpa que acelerei, comecei com alguma velocidade na fala, mas eu vou falar mais devagar para me entenderem melhor, estavas fora de contexto. Nós temos no Centro de Engenharia Biológica quatro linhas de investigação, uma ligada à saúde, uma ligada à indústria, e outra ligada ao ambiente e outra à parte alimentar, e todos nós, dentro do Centro, nos enquadramos numa destas linhas. Acho que é um bocadinho óbvio que a minha linha será dentro da saúde, e dentro da saúde fazemos parte do grupo de biófilos. Grupo este, como a Melissa disse muito bem, fundado pela nossa querida doutora Rosária Oliveira, que infelizmente não está aqui connosco, mas deixou muito dela em nós, também, para contribuir para o futuro. Então, vou falar, porque falar de candidias, e já percebi pelas excelentes apresentações, e foi um gosto partilhar, e estar presente neste momento, e ver tantas coisas diferentes, que fazem estes sinais, perceber que são mesmo grandes. Começar por enquadrar, falar um bocadinho das cândidas e das candidias, depois falar dos seus fatores de virulência, tratamentos, e então as alternativas. E a começar, por fazer aqui o Mentimeter, vou colocar aqui o código, agora vou ter que sair deste. Portanto, eu se calhar vou fazer só aqui uma coisa, a copiar isto para o chat, e a perguntar... Como é que eu ponho isto aqui? Como é que eu ponho isto para falar? Não sei para falar. Mariana, lá, isso, isso mesmo. Desculpa. Eu disse que era muito trangue nisto. Pronto, tenho aqui o link, e vou colocar aqui... Penso que precisam do código. Se quiserem ligar no Mentimeter, podem usar o código. E a pergunta era, quem é que... Isto, obviamente, mais focado para as mulheres, porque geralmente as mulheres têm mais candidias que os homens, mas a pergunta seria, quem é que alguma vez já sentiu, ou já teve uma infecção de cânida? Estamos aqui. Realmente está muito equilibrado entre o sim e o não, é bom sinal, pronto, é sinal que felizmente nem toda a gente se sentiu, ou soube que estava com uma infecção de cânida, também é normal. Eu confesso que julguei que fosse um bocadinho mais para o sim do que para o não, mas ainda bem que sim. E, de facto, isto mostra-nos que pelo menos metade da população já, julgo que feminina, que é mais frequente, já, já experienciou alguma vez uma, uma infecção, infecção de cânida. Isto para nos levar, para contextualizar. Então, vou posto outra vez em grande. A candidias, então, apesar de ser uma doença muito frequente e nem sempre muito mortal, é um problema de saúde pública. Transmite custos muito elevados, que podem ir dos 5.785 mil euros por episódio e têm, por vezes, taxas de mortalidade mais elevadas, de cerca de 40%. E, de facto, eu coloquei esta imagem aqui, quando coloquei, achei muito engraçado, porque fui buscar, estava procurando outra imagem, de candidias, e fui a este banco de imagens procurar candidias. E é engraçado como até num banco de imagens, que é suposto ser mais simples e não tão científico, já se encontra uma informação tão completa sobre esta levedura. Portanto, é motivador trabalhar em algo que começa a ser cada vez mais relevante. As candidias podem ser infecções superficiais, mais frequentes, muito frequentes nas crianças, os chamados eczemas, não sei se tem outro nome que eu não conheço, na cavidade oral, também mais, um pouco mais frequente nas crianças, mas também muito frequente nos adultos, e as candidias vaginais são também muito frequentes. Depois, podem passar de superficiais a sistémicas, que é quando se tornam, de facto, mais perigosas, quando começam a aparecer no sangue. E a ideia é perceber, olhar um bocadinho para estas candidas. As candidas são leveduras, são leveduras do género candida, e que algumas espécies, existem bastantes espécies, que podem ser distinguidas por métodos mais simples, como tenho aqui este primeiro, este cromagast, são métodos cromagénicos, que nós usamos rotineiramente no laboratório para confirmar alguma espécie, ou por testes mais complicados, PCR. E, de facto, olhar para as canas e perceber que elas são muito diferentes, faz-nos perceber que não existe só a candida albicans. Até há uns anos ainda é muito, ou fala-se numa candidiasia, a cabeça vai para a candida albicans, mas, de facto, quanto mais nós vamos a fundo nos métodos, quanto mais nós avaliamos as diferenças entre elas, percebemos que há outras candidas que, embora não sejam tão frequentes, cada uma delas, não são uma, serão, mas não é cada uma delas, por vezes são até mais perigosas. Incluo dentro desse grupo, faço aqui menção à candida glabrata, que é intrinsecamente resistente à maioria dos antifúngicos, e também à mais recente de todas, que é a candida auris, que há uns anos, há dois anos atrás, começou a ouvir muito falada, pelo menos aqui neste lado, na Europa, veio muito falada nos jornais, por ser um estiro, porque se estava a contagiar muito e a causar muitas mortes. Também esta resistente aos antifúngicos. torna-se muito importante e foi um dos focos do nosso grupo, os estudos saírem um bocadinho da albicans e entrarem um bocadinho nas outras. Assim, há uns anos, já foi em 2010, há 10 anos atrás, fizemos um estudo, um estudo preliminar, numa clínica de dentista, em Portugal, em que recolhemos amostras de vários pacientes e vimos que, de facto, nesta situação, a albicans era a mais prevalente. Não tivemos aqui grande novidade e há 10 anos as coisas, a frequência era assim. Vimos também que, apesar da albicans ser frequente, havia vários casos de não albicans, o que é muito importante, especialmente no seu tratamento, e, curiosamente, vimos uma coisa muito importante, que foi mais do que, um número significativo de pacientes tinha mais do que uma espécie a colonizar a sua boca e a causar infecções. No ano passado, há dois anos, no ano passado, fizemos um grande estudo em vários hospitais do norte de Portugal, em que recolhemos amostras de pacientes com infecção, sem infecção, em vários centros de saúde, de candidezes vaginais. E vimos que, de facto, mais uma vez, se confirma que a albicans é a mais frequente, mas também vimos uma grande porcentagem de candida glabrata que, tal como referi, é muito importante por causa da sua resistência. O tratamento de uma infecção que seja por candida albicans será completamente diferente de um tratamento de uma infecção por candida glabrata. Vimos também, curiosamente, aqui que várias pacientes, várias mulheres, teriam mais do que uma candida causando infecção. Portanto, isto são amostras de pacientes com sintomas de infecção. E, portanto, vimos esta curiosidade de haver mais do que uma candida colonizar. A candida, desculpem, porque é que eu refiro os sintomas de infecção? A candida, de facto, é um organismo oportunista, ele vive no nosso organismo. Portanto, todos nós transportamos candidas, homens, mulheres, em várias cavidades orais que transportamos a candida. No entanto, devido a determinadas condições, vamos falar um bocadinho, nelas, elas tornam-se patogénicas. E é aí que se torna preocupante. E é aqui que é difícil regular todo este equilíbrio. Então, não podemos desfazer este equilíbrio matando as candidas quando as queremos tratar. Então, porquê que isto acontece? Porquê que as candidas que vivem sempre connosco, que são comensais, tornam-se patogénicas? Temos fatores externos como o excesso de excesso. Para quem precisa deles, não é propriamente um excesso, mas o elevado número de biomateriais que estamos a usar, dos implantes dentários, às ancas, às próteses, medical devices, tudo que são aparelhos médicos e de implantes que usamos hoje em dia. Portanto, este elevado número faz com que haja mais infecções, mais organismos estranhos e, portanto, este aumento dos patogénicos. A saúde, a quimioterapia, há cada vez mais pessoas com o sistema imunitário comprometido a fazer a quimioterapia, enfraquece o sistema imunitário, aumentamos aqui o número de patogénicos ou outros números de patogénicos. o elevado uso de medicação e o envelhecimento da população também torna-me mais frágil e, portanto, movemos este equilíbrio de oportunistas para patogénicos. E temos também fatores intrínsecos e, de facto, as espécies de cânida têm esta capacidade enorme de se adaptarem ao sítio onde estão, o que é bom e é assustador por outro lado. Elas são capazes de viver em locais completamente diferentes. Temos aqui este estudo que fizemos no ano passado em que crescemos, formamos biofilmes em saliva artificial e em urina artificial e, de facto, vimos que elas são capazes de se adaptar e crescer mais ou crescer menos, mas em todos os casos, em todas as circunstâncias, elas conseguem formar biofilme em dois meios diferentes e também com dois pHs diferentes. Peço desculpa, não sei como é que isto soltou. Conseguem ver a apresentação? Não. Já percebi que soltou mesmo, desculpem. Ela saiu, Mariana. Saiu, foi, sem querer carregar o enter e ela... Desculpem. Eu vou já, já, já retomar. Permitiram. Acho que já está. Peço desculpa. Voltou. Voltou. Exato. Verificamos, então, que elas são capazes de formar biofilmes em várias cavidades orais e com vários pHs. Num outro estudo, aqui estudamos o pH 4 e o pH 7 e vimos a influência também na formação do biofilme e também na formação de matriz e das próprias ifas. E como vemos, há uma grande alteração quando mudamos o pH. Elas são viáveis em todos os casos, vivem tanto em forma plantónica, em forma suspensa, como em forma de biofilme. Há um incremento em pH 7, que é o pH fisiológico de algumas cavidades do nosso organismo e há este grande aumento das ifas. E já vamos ver à frente um bocadinho mais em detalhe o que são estas ifas nas cândias, são fundamentais para a sua virulência. Assim, vamos então falar um bocadinho dos fatores de virulência. Como fatores de virulência temos o dimorfismo, a produção de enzimas e a adesão e a formação de biofilmes. O dimorfismo era aquilo que eu estava a falar ainda agora, esta capacidade que algumas espécies, nem todas, que algumas espécies de cândia têm de formar estes filamentos, que são muito importantes na invasão dos tecidos. E de facto, nós infectamos há uns anos um tecido, portanto, compramos um tecido, este tecido é um tecido feito em laboratório, mas é um tecido tridimensional e infectamos este tecido com cândida glabrata, que são as bolinhas vermelhas que vêm aqui, e com cândida albicans, que são estas as bolinhas vemos mal, mas vemos os filamentos a ver. As espécies de cândida albicans são capazes de filamentar e fazem filamentos muito grandes, as espécies de cândida glabrata não filamentam. Então, por aqui, nós vemos que de facto a capacidade de produzir estas ifas faz com que elas possam colonizar as partes mais fundas do tecido e se nós imaginarmos que aqui na parte de baixo passa um vaso sanguíneo, elas podem chegar facilmente à corrente sanguínea. E curiosamente vimos então que quando juntamos cándida albicans com cándida glabrata encontramos a meio do percurso algumas cándidas glabrata. As cándidas glabrata que não formam as ifas conseguiram juntar-se às álbicans e apanhar boleia carona como vocês dizem apanhar uma carona e de facto deslocar-se no tecido e infectar partes mais profundas que sozinhas não teriam essa capacidade. É portanto um fator de violência muito importante a ter em conta. Outro fator de virulência são a produção de enzimas. Melícia, esta fotografia é tua, do teu doutoramento ainda, e as cándidas são capazes de produzir hemolisina que destrói a hemólise proteínase e fosfolipase. Num estudo também usando agora com candaparapsilosos mas usando o mesmo tecido verificamos que de facto essa candaparapsilosos não produzia grandes ifas e portanto não era muito capaz de penetrar mas curiosamente o tecido ao qual resultante da sua colonização portanto se virmos por cima e se virmos de lado ficava completamente destruído. E o que percebemos aqui é que estas candaparapsilosos eram capazes de produzir proteínases que legravam até chegar a ser totalmente tecido. Não conseguem penetrar de facto não têm filamentos mas conseguem produzir enzimas que destroem sendo assim um fator de violência também muito importante. Depois temos aqui o fator de virulência que mais nos diz a minha análise com certeza que é muito importante porque é a base e o nosso trabalho começou com os biofilmes mesmo antes das cândidas que são a adesão e os biofilmes e eu ia aproveitar então aqui para fazermos aqui uma nuvem para perceber também a vossa sensibilidade para os biofilmes. Eu vou copiar outra vez aqui vou ser mais rápida desta vez e a pergunta é o que é que vocês acham numa palavra ou duas palavras o que quiserem do que é um biofilme só para passar um bocadinho a pasta para o vosso lado não sei se está a funcionar está ok começa a crescer a nossa nuvem já temos aqui algumas palavras associação comunidade ter e micro-organismo aderência força resistência é realmente acho que realmente vamos resumindo aqui de facto um biofilme não é mais nem menos e está por isso aparece aqui a grande e a azul a palavra comunidade é uma comunidade tal como nós somos uma comunidade e estamos aqui neste momento até somos uma comunidade científica aqui ligados à distância o biofilme é também uma comunidade de micro-organismos também já vi aí bactérias e não só uma comunidade de micro-organismos que envolvido estava aqui a ler as palavras por uma matriz vi aqui alguns da matriz cá está ela uma matriz envolvidos por uma matriz que lhes confere alguma proteção também é uma palavra que aparece aqui em grande que lhes confere alguma proteção que implica de facto alguma resistência alguma adaptação é um conjunto certo estrutura está a ver só se não me falha aqui nada cobertura micro-organismos muito bem acho que sim acho que que é isto isto resume muito bem o que é de facto um biofilme e eu ia voltar aqui e vou só mostrar um filme rapidamente só para as pessoas que estejam menos confortáveis porque não temos gente com todas as informações achei por bem se acharem que não quer desnecessário também estão à vontade só para percebermos então as células vão aderir à superfície portanto é uma comunidade aderida a uma superfície e vão crescer e multiplicar-se nessa superfície e formar a tal matriz polimérica a matriz que as envolve que lhes confere a tal proteção a tal resistência assim quando queremos tratar e estas células do biofilme têm uma característica muito importante que é esta que nós estamos a ver aqui estas células do biofilme podem dispersar como vocês imaginam isto é uma estrutura heterogênea muito movimentada e facilmente as células da parte mais de cima do biofilme se libertam e a libertação delas se for num se for num catéter por exemplo pode pode até correr banho e sair pelo catéter fora um catéter urinário mas até como a Melissa até acabou por fazer num estudo há uns tempos também temos o contrário acontece muitas vezes que é a recolonização da própria bexiga outra vez estamos a falar de um catéter urinário há uma recolonização as células têm esta capacidade de andar para trás e de recolonizar outros espaços isso pode tornar-se ainda mais perigoso não temos só infecção no local mas podemos ter infecção no local seguinte ok exemplos de biofilmes são os nossos dentes os nossos implantes dentários biofilmes podem se formar podem se formar nos bróquios podem se formar nas válvulas e dão origem às endocardites podem se formar nos catéteres e até numa coisa simples como as dentes de contacto peço desculpem nas suas caixas fizemos aqui um estudo já também há 10 anos são estudos primeiros mas que eu acho que são fundamentais para explicar estas coisas e uma coisa muito interessante que reparamos é que do modo geral todas as espécies que ainda têm capacidade de formar biofilme mas o biofilme que formam é de facto muito diferente e é muito diferente em termos de estrutura porque basta o caso de formarem ou não filamentos para a sua estrutura ser completamente diferente varia muito de estirpe para estirpe portanto nestas várias imagens de cada coluna são estirpes da mesma espécie portanto dentro da mesma espécie temos uma variedade grande de estruturas de biofilmes e também a composição da matriz que é isto que está aqui no cabelo ao lado pode variar muito de espécie para espécie e de facto curiosamente quando fizemos este estudo e avaliamos a matriz vimos que por exemplo a quantidade de carboidratos que é um componente um dos componentes principais da matriz na canda para tropicales do modo geral isso não variava tanto com a espécie e com a estirpe é muito inferior aos carboidratos presentes no biofilme de canda para psosa por outro lado a quantidade de proteínas numa matriz de um biofilme de canda para psilose e de canda para picadas indicando assim estas diferenças todas mas porquê que isto é relevante porquê que isto é importante a grande diferença é que nós estamos a tratar estamos a pensar em infecções estamos a pensar em pensantes que temos que tratar em uma terapêutica que temos que escolher e quando temos que escolher se calhar saber que estamos a falar de uma espécie cuja quantidade de carboidratos até é bem pequena ou uma espécie em que a carboidratos é grande pode fazer toda a diferença para outro tratamento de futuro a maneira como vamos destruir a parede e como vamos destruir estes biofilmes portanto é para reforçar estas diferenças entre as espécies e por falar em tratamentos o que é que nós temos disponível no mercado quem trabalha com infecções psicológicas sabe que a quantidade se eu tivesse aqui uma pirâmide para os antibióticos seria uma pirâmide gigante as infecções psicológicas são neste momento tratadas com três classes de antifúngicos os azóis que são os mais frequentes são aqueles que qualquer médico pode prescrever e depois as equinocandinas e os polianos os polianos aqui é de uso totalmente exclusivo dos hospitais aqui em Portugal junto do que aí não será muito diferente e as equinocandinas geralmente também são só prescritas em termos hospitalares portanto os médicos para um tratamento normal receitam sempre os azóis o que causa alguns problemas porquê que estes tratamentos e quando falamos de biofilmes são realmente importantes nós imaginarmos que estamos a tratar células plantónicas ou estamos a tratar células biofilmes e desaplicamos a dose normal do nosso antifúngico o que nos vai acontecer é que teoricamente todas as células plantónicas vamos considerar que as células não são resistentes todas as células em suspensão desaparecem é para isso que os antifúngicos são estudados mas se nós falarmos num biofilme a verdade é que nós podemos se tivermos sorte conseguir reduzir a quantidade de biofilme mas não conseguimos eliminá-lo e então como é que nós conseguiríamos eliminar o biofilme com o mesmo tratamento obviamente que aplicando doses maiores o problema é que essas doses maiores o problema é que essas doses maiores são muito maiores e por si vezes superam a toxicidade dos antifúngicos não sendo por isso possível tratar assim um biofilme e porquê que será que estes biofilmes são tão difíceis de tratar nós pensamos em biofilmes pensamos como já falámos há bocado e a Bacilada ali no centro como uma comunidade ou como uma comunidade bem agregada bem coesa bem presa e portanto temos que atacar estes dois pontos estas duas vertentes para podermos fazer um biofilme quando nós estamos a tratar um biofilme temos questões em termos de matriz como por exemplo a questão da resistência da falha da penetração penso esforço a falha da penetração do antifúngico ele penetra as primeiras camadas mas depois vai encontrando a matriz e não consegue penetrar mais podemos também ter uma própria neutralização dos constituintes destes biofilmes e desta matriz temos uma fisiologia limitada dos nutrientes é limitada portanto as células não crescem do mesmo estado em todo o biofilme e portanto não vai ser possível atacá-las todas da mesma maneira e temos também algumas células de biofilme especialmente as camadas inferiores que desenvolvem alguma resistência aos antifúngicos e portanto muito difíceis de tratar por outro lado temos estas comunidades heterogéneas eu posso estar a tratar um biofilme de candida alba que antes que é o mais frequente tem lá muita candida labrata ou estar a tratar um biofilme em que tenho lá as minhas candidas mas também tenho muitas bactérias e por vezes quando eu estou a fazer estes tratamentos causa um desequilíbrio na minha comunidade eu posso estar a matar as minhas candidas até mato estas mas as bactérias vão se desenvolver muito mais ou vice-versa às vezes estamos a fazer tratamentos com antibióticos e as candidas proliferam portanto esta heterogeneidade da nossa comunidade dos biofilmes é também muito importante quando se trata do tratamento assim dois estudos que vos trago aqui para mostrar então esta questão da resistência de facto nós fizemos estudamos a aplicação do voriconazol é um antifúngico da classe dos azóis mas é o mais recente não é tão usado infelizmente tem um bocadinho mais um bocadinho mais de efeito e o que verificamos o que verificamos é que de facto quando estamos a falar na formação do biofilme ele consegue inibir não não completamente mas as concentrações maiores conseguem inibir a formação do biofilme tanto o número de células como em termos de biomassa total se bem que vemos aqui alguma incapacidade quando falamos quando falamos do biofilme pré-formado não temos praticamente tanto a preto estão os controles não temos praticamente inibição nenhuma portanto mesmo o voriconazol que é um agente um bocadinho mais presente menos usado mesmo a 200mg por mililitro que é uma dose super elevada quase 10 vezes superior à dose recomendada não tem qualquer efeito nas células de biofilme o mesmo para a candida bracarensis a candida bracarensis foi uma candida que há uns anos foi descoberta cá em Portugal cá em Braga e por isso é que se tem esta dominação em que nós estudamos o efeito da fotericina B que é o nosso antifúngico do último recurso e concentrações elevadíssimas de filiconazol e de facto não vemos praticamente efeito na eliminação do biofilme mais uma vez reforçando que os biofilmes são de facto muito difíceis de tratar e portanto são uma das nossas preocupações vimos também o efeito da fotericina neste caso em espécies de candida picadas mas na matriz e aquilo que reparamos foi que há um aumento a matriz fica influenciada quando as células estão tratadas com antifotericina portanto sem a fotericina as células cresciam assim os biofilmes com a fotericina já se vê umas diferenças na estrutura podem notar aqui e verifica-se que há modo muito geral um aumento da produção de matriz as células para se defenderem acabam por produzir mais desta matriz e portanto complicam aqui a seu tratamento surge assim a necessidade e é o que temos feito ao longo dos últimos anos de arranjar alternativas algo que nos possa ajudar desculpem a culmatar estes problemas assim um dos estudos que fizemos há uns anos foi o estudo da terapia fotodinâmica um foco de luz que incide sobre uma infecção em que é usado um fotossintetizador um composto neste caso eram os compostos desenvolvidos aqui no departamento de química com quem tivemos esta colaboração os ensaios com a luz eram feitos no departamento de física isto só para vos mostrar as colaborações que nós também temos dentro da universidade que eu acho que são sempre muito favoráveis e muito importantes e nós tivemos esta grande descoberta de facto com uma concentração grande mas uma concentração deste composto nós conseguimos eliminar 100% completamente o nosso biofilme de Candida Alicans com outro composto não conseguimos mas aqui com este composto na presença de luz conseguimos eliminar o biofilme de Candida Alicans portanto esta terapia fotodinâmica com este tipo de compostos tornou-se muito promissora para o tratamento destas infecções temos nos últimos anos vindo a investir bastante nos compostos naturais acho que nós e o mundo todo não é só connosco temos já colaborações com o Brasil desde há muitos anos já nem me lembro desde quando para as plantas os extratos aos essenciais tivemos agora algum trabalho também com o mel mel de castas de várias castas portuguesas e relativamente ao mel o que vimos foi de facto alguns resultados promissores ainda não fantásticos como nós gostaríamos mas trabalhar com o mel é complicado também tivemos uma aluna que veio aí do Brasil que trabalhamos com propólis mas é muito complicado trabalhar com estes compostos muito grossos espessos no meio dos biofilmes a difusão pelo biofilme é complexa mas vimos que de facto na presença de 50 e 75% de mel conseguimos alguma redução dos biofilmes que formamos de cangálbica e de várias espécies no entanto não é uma redução tão grande como nós gostaríamos vimos que em suspensão de facto testamos vários meios e vimos que em suspensão também tínhamos alguma vocês conseguem ver aqui os mix 38, 50 38 aqui por aqui no meio conseguimos de facto ter alguns resultados engraçados com as plantas este estudo foi feito em colaboração com um instituto de politécnico aqui do norte de Portugal onde já usam as plantas tradicionais usadas na medicina tradicional e como já usavam há muito tempo para tratamento destas infecções que propuseram neste estudo e nós testamos os estratos das plantas em vários biofilmes de várias espécies de candida e de facto vimos que temos aqui extratos muito promissores que de facto com algumas destas especialmente aqui na tropicalis com a cistos landiférico a rosa micranta conseguimos eliminar totalmente os biofilmes de algumas das espécies portanto também as plantas como composto natural são muito importantes ok um estudo mais recente este não tem artigo porque está a decorrer agora em que nós usamos a tal candida auras que vos falei no início uma vez que era aquela que estava a parecer ser a mais importante do momento por causa de mais infecções isso é mais perigoso nós estudamos alguns óleos e vimos que de facto eles que são capazes de inibir 100% a formação de biofilme e até alguns deles inibir biofilmes pré-formados de facto os óleos essenciais pelas suas propriedades são até agora o composto que mais efeito tem nos biofilmes de espécies de candida depois também temos sempre alguma tentativa de desenvolver novos biomateriais e sempre algum foco nas partículas de prata e este estudo feito pelo Douglas e a Melissa também é autora deste artigo Douglas também foi um aluno de doutoramento que tivemos aqui em Portugal em uma doutorada de sanduíche em que focado na medicina dentária portanto a ideia era introduzir partículas de prata em dentaduras próteses dentárias e nós vimos de facto quando tínhamos superfícies com nanopartículas de prata em células a aderir tínhamos uma excelente inibição desculpem isto é a redução da biomassa e tínhamos uma redução da biomassa quase de 100% quando as aplicávamos nos biofilmes os resultados não eram assim tão bons para para a cânida álbica não tivemos praticamente redução mas quando falamos da cânida glabarata a tal que vos disse que era mais resistente os resultados foram muito muito permissores houve uma redução quase 100% da biomassa total quando as nanopartículas eram aplicadas nos biofilmes ok só por curiosidade porque nós fazemos muita coisa diferente mais um exemplo neste caso revestimos couro couro para fazer sapatos isto foi um projeto com uma indústria de calçado e revestimos couro com partículas de prata com titânio e vimos de facto que conseguimos aqui alguma inibição estes são algos de inibição alguma inibição do crescimento de cânida álbica quando temos a presença destas partículas de prata e por fim a alternativa que vos vou falar também para não estender muito mais esta apresentação a alternativa que vos vou falar é a alternativa que nós temos agora também em laboratório que se chama a terapia antissense a terapia antissense tem sido muito usada grandemente utilizada para o tratamento de cancro com células humanas e que nós resolvemos experimentar em cândida e tivemos resultados muito permissores e o que é que faz esta terapia esta terapia temos que desenhar um oligonucleótido que liga uma sequência de mRNA bloqueando a translação para uma proteína que nós achamos que é causadora de doença portanto ao fim ao cabo vamos a travar aqueles fatores de violência que falamos acima e de facto o que nós vimos na patente e no artigo que publicamos foi que nós com este EFG1 bloqueando este gene EFG1 com o oligonucleótido com esta sonda nós conseguimos reduzir significativamente a formação de IFAs portanto aqui até que há tão azotante as IFAs que tem nós aqui temos muito menos IFAs ainda não é 100% a redução mas é uma redução substancial e além disso o comprimento das IFAs que é este valor que está aqui é substancialmente reduzido na presença deste oligonucleótido portanto conseguimos ao fim ao cabo modular e tentar interagir com estes fatores de violência sem causar um grande dano na flora na nossa flora normal porque como disse já acima alguns slides as espécies de canhas são comensais organismos portanto também não nos interessa matar 100% todas as canhas porque aí estamos a fazer desbiose e estamos a destruir a nossa flora e portanto não nos interessa isto é para mostrar os genes que nós estamos portanto nós começamos com este gene o tal FG1 que conseguimos foi muito promissor e que funcionou muito bem para esta terapia anti-sense e agora estamos a tentar juntar mais genes fazer um cocktail de genes e também encontrar alguns e também encontrar alguns que permitam a mexer aqui no biofilme permitam que as células não cheguem a formar biofilmes portanto este é o nosso trabalho going on o trabalho que temos a decorrer neste momento é algum trabalho nesta terapia anti-sense Muito bem e assim termino esta apresentação não posso deixar de agradecer a todos os elementos do meu grupo também numa fotografia muito moderna que eu resolvi trocar as fotografias normais por esta fotografia de zoom porque é assim que nós nos encontramos agora infelizmente num laboratório que funciona rotativamente semana sim semana não cada uma das minhas das minhas investigadoras só pode ir uma semana mas pronto temos conseguido mesmo assim ter uma produção excelente e um bom ambiente de trabalho agradeço mais uma vez deixem-me parar aqui esta excelente oportunidade e agora sim muito tempo para perguntas acho que já já parei muito obrigada Mariana pela excelente apresentação nossa saudade alguma pergunta eu não vi aqui ninguém escreveu no chat eu tenho Mariana se ninguém perguntar eu acho que eu vou aquecer eu vou aquecer as pessoas aqui quando você apresentou a parte dos compostos naturais eles estavam eram extratos que vocês trabalharam ou era já algo isolado dos compostos não de facto era uma excelente pergunta eu ia referir se esqueci mas ainda bem que perguntas não foi treinado não não combinamos as perguntas não porque curiosamente nós testamos os extratos primeiro eles colhem as plantas na época aquelas têm que ser colhidas fazem extração fenólica dos extratos e nós testamos quando vimos aqueles resultados muito bons pensamos exatamente isso vamos que eles são todos caracterizados vamos estudar os compostos principais mas o que vimos e que já está muito escrito também na literatura é que os compostos não funcionam ou não funcionam tão bem porque tem que funcionar bem não tem este efeito tão bom quando isolados nem que por exemplo vamos escolher os três melhores compostos de um determinado de um determinado extrato aqui a sinergia entre eles todos é que funciona sim é é o que nós percebemos aqui com a própolis eu trabalho muito com a própolis a gente percebe isso mesmo quando a gente isola os componentes a gente não tem o mesmo resultado aqui a Nicole perguntou ela tem tem se visto alguns relatos de infecção por fungos negros as tais leveduras negras em pacientes com covid e se a Mariana tem alguma informação saber que ela queria saber um pouquinho a sua opinião sobre o quão preocupante seria essas infecções oportunistas eu acho que essas infecções são sempre muito preocupantes são de facto trabalhar com leveduras é sempre trabalhar com o bichinho da cerveja e com o bichinho do pão é muito bonito mas elas são leveduras e também são patogênicas e são um bocadinho descuidadas e isto é uma das preocupações e acho que em relação ao covid porque disputou muitas outras infecções e falamos das infecções pulmonares não podemos descuidar estas e eu acho que é muito importante não as descuidar e ter muito cuidado e fazer ter sempre em atenção que estas leveduras são oportunistas e portanto existem no nosso organismo e que uma vez que temos covid em que nosso organismo está completamente estabilizado elas vão de certeza absoluta infectar e colonizar dos títulos ou infectar e causar doenças ainda mais graves e ressalta ainda os fungos ambientais a preocupação porque como a Mariana bem colocou são poucos antifúngicos que nós temos disponíveis e esses fungos ambientais a gente nem sabe qual antifungo pode agir sobre esses fungos então ainda dificulta mais ainda o tratamento e até a orientação porque o clínico realmente perde o norte quando aparece um fungo um pouco mais diferente do habitual que já temos dificuldade em tratar imagina esses fungos oportunistas a professora Gisilda levantou a mão quer fazer uma pergunta a professora Gisilda obrigada Melissa vocês me ouvem? sim, sim, sim muito obrigada doutora Mariana excelente apresentação obrigada eu gostaria de fazer um comentário inclusive eu levantei a mão justamente porque a Maria Cristina fez uma pergunta ali no chat e está relacionado com essa questão nutricional que ela pergunta né porque eu sou uma das pessoas que respondeu sim no teu primeiro na sua enquete né porque eu já tive problemas com câncer é e talvez as meninas que ainda não tiveram tomara que conserve assim mas muito provavelmente vai passar por um episódio como esse e eu inclusive tive repetições né e esse é que é o grande problema exatamente e eu percebi que era um determinado alimento quando eu tirei esse alimento que não é alimento na verdade sabe festas de final de ano né muita cerveja né bebendo moderadamente mas o beber um copo durante alguns dias já causou um desequilíbrio e eu notei que influenciou assim como o leite também né é desequilíbrio totalmente a microbiota e e pode influenciar então é sobre assim os aspectos é sobre o seu conhecimento né qual é a influência da alimentação né aumento de fator de virulência o que que acontece é exatamente é isso aqui o problema é sempre o equilíbrio e a Cândida como é oportunista temos sempre esta questão nós temos nós estar mais equilíbrio nós como pessoas afetadas né o paciente tem que estar mais equilibrado possível no caso da cerveja temos as leveduras que certeza que causaram aí uma um desequilíbrio na flora na flora e portanto consequentemente a Cândida a Cândida tem este problema ela é super eu não diria que ela é oportunista ela é super oportunista portanto ela ela consegue sobreviver nos pHs baixos nos pHs altos com mais açúcar com menos açúcar ela adapta-se infelizmente a tudo e mal nós desregulamos isso pode ser lá está ainda bem que descobriu que era a cerveja porque mas tem leveduras como por exemplo quando alguém tem macanidias eu acho que a melhor coisa a fazer é tomar logo os probióticos porque só arranjando o equilíbrio da nossa flora é que nós conseguimos equilibrar agora não sei e não tenho da literatura e não tenho dos nossos ensaios que haja um alimento ou que haja alguma fórmula mágica por assim dizer porque tem a ver com o nosso equilíbrio são as nossas candas que nos infectam não é algo que vem de fora e portanto é descobrirmos qual é o nosso equilíbrio o que é que na nossa alimentação está desequilibrado e que pode provocar estas questões é como a questão do leite é como a questão dos iogurtos que tanto podem ser muito bons para manter o equilíbrio como alguém que já esteja equilíbrio podem causar pelo outro lado mas não há assim uma receita ou um alimento é de facto o equilíbrio de cada pessoa e isso é fundamental é individual mas é fundamental o facto para não digo para evitar porque nem sempre podemos evitar mas para contornar e para tentar que não seja tão forte e ajudar a passar e não ser sempre recorrente que é a pior parte e o mais interessante disso é que a microbiota intestinal é que tem grande influência nisso influência na microbiota vaginal muito obrigada nada nossa agora o pessoal foi bom foi bom isso aqui deixa eu ver perguntar em relação a em relação proteômica existe alguma pesquisa relacionada a proteínas da matriz e tratamento relacionado especificamente a proteína diretamente diretamente eu diria que não nós temos agora alguns estudos e temos a começar a publicar mais sobre a proteómica em si e matriz com o tratamento ainda não temos não temos de facto nada algumas coisas e sabemos que a matriz muda o tratamento muda a composição da matriz e as proteínas são expressas mas não temos é tratamentos feitos para essas proteínas é de facto há de facto uma alteração do proteoma na presença do tratamento na presença do antifúngico como há um estudo que eu mostrei mas não um tratamento com o foco nessas proteínas alteradas a Isadora eu gostei da pergunta Isadora ela perguntou em relação que a a Mariana mostrou para nós a interação de candida albicans com candida glabrata então a facilitação da infecção por candida glabrata na carona de candida albicans e aí ela ela pergunta se vocês já chegaram a se dar alguma interação entre albicans e glabrata de comunicação via biofilme ou de alguma outra forma entre essas duas espécies entre estas duas especificamente não mas entre as espécies de candida sim e estudamos há uns anos tínhamos alguns estudos depois isto vai das modas e de quem temos infelizmente não conseguimos continuar todos os ramos de pesquisa mas tivemos alguns estudos na época da Melissa acho eu com a Margarida estudos de quorum sensing em que víamos exatamente moléculas que eram produzidas na presença na formação dos biofilmes e na presença às vezes de outras e que vão gerir esta virulência aquilo que nós vimos há bocado da glabrata na carona da albicans a virulência dela está aumentada basta a formação de biofilmes ser muito maior também por vezes quando elas estão as duas juntas é maior do que a soma dos dois portanto há de facto aqui um aumento da virulência as moléculas há algumas moléculas escritas como o farnesol o tirosol mas que têm algumas variabilidades e que gerem o biofilme às vezes para cima e para baixo isso é com maior e menor produção há alguns estudos de facto sim acho que é bem um equilíbrio dentro desse biofilme várias interações entre elas a Mercedes parabenizou a sua apresentação e ela perguntou se existe alguma carga imunológica ou genética que faz prevalecer a formação de biofilme carga imunológica ou genética da pessoa a carga imunológica o sistema imunológico se carga posso entender por sistema sim sem dúvida a fragilidade do nosso sistema imunológico influencia com certeza a formação dos biofilmes porque são aquelas a formação dos biofilmes não é mais nem menos do que a defesa da cânida elas queríamos infectar vamos nos produzir aqui vamos nos pôr aqui encostadinhas em comunidade produzimos mais somos mais portanto o fator imunológico sim a parte genética eu julgo que não mas não quero dizer genética mas eu julgo que não há sim uma relação direta entre uma coisa e outra não há pacientes que têm mais propensão para biofilmes do que outros tem muito mais a ver com os catetas os medical devices que vão introduzindo e as infecções em si eu tenho visto na literatura justamente assim quem tem maior propensão de desenvolvimento de infecção fúngica tem algo imunológico relacionado que pode propiciar o desenvolvimento dessa infecção que provavelmente isso pode ser hereditário então é algo que vai para o sistema imunológico exatamente que pode propiciar então até tem algumas vertentes estudando justamente marcadores genéticos relacionados a resposta imunológica frente às infecções fúngicas então pode ser que tenhamos aí algumas algumas informações principalmente pacientes com psoríase que desenvolvem infecção dermatomicose com frequência por conta das infecções fúngicas aqui tem mais uma perguntinha anticoncessional é se se trata é seria em relação ao tratamento né se poderia equilibrar a microbiota e tratar a infecção fúngica se existe algum hoje ou tudo relacionado a isso é realmente voltamos ao mesmo voltamos ao desequilíbrio o desequilíbrio seja causado nutricionalmente seja causado por terapia hormonal também altera imenso a nossa flora e o nosso estado imunológico vai alterar vai de facto alterar e vai propiciar estas infecções como tratar as duas coisas ao mesmo tempo se há estamos ainda a tentar descobrir é muito complicado acertar e é por isso que estas infecções são tão difíceis de tratar as infecções já vi aqui desculpa desculpa Mariana e ela ainda complementa perguntando se você acredita que estas infecções podem estar relacionadas a biofilme a formação de biote de mimotecí sim e a dificuldade de os tratar sem dúvida nenhuma aqui a Maria Cristina já pergunta algo bem que nos interessa em relação ao financiamento como é que está o financiamento de pesquisa qual a perspectiva em relação a pesquisa básica porque quando a gente fala de pesquisa aplicada é um pouco o olhar um pouco mais atento e a básica fica muito está muito difícil eu acho que não é diferente do que era há uns anos não é diferente do que era aí do que é aí muita competitividade muita gente a tentar para pouco dinheiro e os projetos vencedores de facto são cada vez cada vez menos e tem sido tem sido muito difícil a minha perspetiva é a básica é cada vez mais impossível o nosso fundo de pesquisa a nossa CAPES portuguesa que é a FCT financia cada vez mais apenas aplicada temos que dar um fim temos que propor uma aplicação temos que escrever tudo já com o foco quase como já se fôssemos ali ao paciente aplicar porque senão não conseguimos é muito complicado nós quase que escondemos a básica por trás da aplicada para podermos concorrer aos fundos de pesquisa acho que acho que acho que tinha as duas mãos Melissa não sei se viste a Camila Camila desculpa e a Gessilda na sequência Oi Magina tudo bem boa tarde primeiro queria agradecer muito parabéns Mariana adorei a palestra eu trabalho em hospital aqui em Maringá no hospital universitário eu sou farmacêutica da unidade de terapia intensiva e a gente tem muito problema de biofilme em positivos né o catéter venoso central a sonda vesical de demora e eu sei que tem alguns estudos do material desses deles para dificultar esse biofilme e a doutora acabou comentando que vocês têm até o estudo com prata né do sapato e tudo mais eu sei que é viajar um pouco aí talvez no seu estudo mas vocês já estudaram alguma coisa relacionada aos dispositivos hospitalares nós nós sim nós estamos sempre com esse foco e até quando foi a doutora Bentão Melissa nós até usámos catetas não para perceber porque o material influencia muito 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 não é porque infelizmente ter um bom material que seja flexível que seja possível trocar que seja económico também não vamos ter aqui todo revestido a prata um cateta influencia muito e nós temos esta grande pesquisa esta questão da terapia antissensum um dos nossos caminhos uma das nossas ideias era exatamente revestir portanto estes oligonucleótidos estas sondas estarem claro envolvidas nos lipossomas por exemplo ou nos poliplexos portanto em umas cápfulas para revestir um cateta por exemplo fazer com estamos a falar de catetas dos nossos centrais não catetas urinários porque esses são facilmente rejeitados mas aqueles têm que ficar mais tempo em nós revestir um cateta de modo vamos imaginar temos lá dentro a sonda é um cocktail cujo alvo é os géneros formadores de biofilme e nós depois evitamos que o biofilme se forme agora e também temos feito eu pus aqui só aqueles dois estudos na partícula de prata julgo que o Douglas está a continuar aí mais coisa menos coisa mas temos sempre este foco dos só que os catetas têm sempre este problema que é primeiro o material tem que respeitar muitas regras para ser flexível fino depois recobri-lo muitas vezes não se torna sustentável economicamente e viavelmente portanto nós temos muitas ideias e muitas vezes infelizmente vão por água abaixo porque depois temos a parte econômica da questão que não compensa acho que na realidade os médicos preferem quase tirar um cateter de tal fora e pôr outro do que estar mas a verdade é que há muitas infecções por formação de biofilmes em cateter é problema grave entendi obrigada 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 eu acho que o que eu tinha visto aqui a Natália perguntou em tratamento alguma proteína identificada em biofilme ela perguntou se tem alguma proteína identificada em biofilme não temos não temos pode ser algo de ataque especificamente não temos nenhuma proteína não temos temos o proteína identificado mas não temos nenhuma isto é um bocado como os genes as proteínas têm mesmo um problema que são tantas é tão complexo o proteína do biofilme ou das células e depois do biofilme surfoma que não adiantaria ter uma às vezes é mais fácil ter como alvo os carboidratos porque nós conseguimos desfazer aquela rede e depois atacar com o antifúngico do que detectar uma proteína no biofilme que depois pode não ser o suficiente para destruir o biofilme todo portanto não temos nenhuma proteína identificada com esse alvo Eu acho que foram todas as perguntas aqui o professor Marcel gostaria de Eu estou impressionado com a reação do público dos alunos com muitas perguntas acho que é muito legal essa quantidade de perguntas abordando diferentes curiosidades respeito ao biofilme eu costumo sempre fazer outras perguntas de outro tipo mas antes de entrar na outra nas outras perguntas que não vou vou focar mais em alguns aspectos eu queria perguntar se quando você perdão quando me apaguei a câmera quando quando a gente você tem uma maneira de controlar a formação de biofilme em vitro e se você tem trabalhado um pouco nessa biogênese do biofilme e tentando ver inibidores dessa formação de biofilmes não sei se percebi totalmente a pergunta mas em termos de géneros em termos de géneros se você consegue controlar uma formação de biofilme em vitro em termos da formação nós controlamos com aqueles agentes que os tais os óleos essenciais e assim usamos ou então a terapia antissense a nossa ideia é controlar os géneros responsáveis pela formação de biofilme para que o biofilme não se forme é evitar a formação em vitro E você consegue reproduzir bem a formação do biofilme em vitro? Ah, sim, sim, sim sim, sim felizmente nesse aspecto as candidatas são muito fáceis certo? Conseguimos E como é que está nessa formação de biofilme tentando inibir vias que tem a ver com síntese proteica ou transcripção ou 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 vias metabólicas ou participação de açúcares por exemplo e tem feito como é que não temos não temos feito por aí não não temos lá está e também um bocadinho para esta complexidade total do biofilme às vezes no tempo com a via metabólica depois temos a complexidade do resto mas não temos feito trabalho por aí porque é muito interessante a gente é um assunto muito 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 legal porque tem a ver com comunicação celular tem a ver com resistência a drogas tem a ver com comunidade bacteriana também é fantástico o tema eu já estou encantado na linha da Melissa e tem sido muito interessante ver todas essas perguntas e suas respostas eu queria assim se não há mais perguntas do tema eu queria eu tenho umas curiosidades assim mas são bem simples em relação primeiro eu queria a gente teve aqui o Paulo Matafome que eu não sei se você conhece um professor de Coimbra tem uma relação também com com a Universidade Estadual de Maringá já visitou e ele nos viu um seminário eu já fiz algumas perguntas em outro momento da pandemia e eu queria comentar que justo nesse momento esses meses que passaram foi impressionante como em um janeiro bem complicado em Portugal com um aumento de contágios e de número de mortos por população que foi visto que tinha o maior índice do bloco europeu vocês chegaram até a final de abril a controlar e a não ter alguns dias não tiveram mortos pelo Covid-19 então queria que que você uma mensagem de esperança um pouco talvez não há como extrapolar a situação até a política social que nós vivimos atualmente no Brasil um país muito grande continental dos cento e tantos milhões e Portugal apenas 10 milhões mas como que foi visto pela sociedade essas medidas do governo logo depois de Natal e Ano Novo que aumentou e como que foi entendido pela população esse lockdown como você vê como é uma pergunta complexa porque tem várias perspetivas acho que no modo geral as pessoas ficaram muito insatisfeitas e nesta questão do Covid aquilo que eu percebo é que toda a gente põe a culpa em alguém é sempre bom a culpa do Natal foi dos políticos que decidiram não fazer lockdown no Natal portanto a sociedade em geral culpou muito os políticos o caso de Janérico foi de facto terrível foi assustador foi assustador de repente passamos a ser o primeiro de Europa os hospitais enfim vocês também já tiveram essas não seriam os principais da Europa mas os hospitais também já super lutados aí eu acho que foi a parte mais aterradora para mim saber que se alguém tinha não podia parar um hospital portanto foi aterrador e eu acho que as pessoas aproveitaram muito sociedade em geral para culpar para culpar porque é sempre culpar alguém é sempre a maneira mais fácil mas eu acho que não sei eu não sei pessoalmente pessoalmente como cientista eu acho que era inevitável que este pico ia acontecer um dia e estamos a falar de um país pequeno também a verdade é essa portanto não temos assim tanta infraestrutura hospitalar que consiga dar resposta ninguém estava preparado para isto portanto estamos a falar de algo que cresce exponencialmente portanto este pico teria que acontecer nós estávamos em lockdown desde o ano anterior e estávamos sempre em lockdown e em regras totalmente excessivas agora o equilíbrio da sociedade com o equilíbrio e da sanidade da sociedade e da sanidade das pessoas com o equilíbrio do Covid foi de facto impossível não acho que tenha sido culpa dos políticos não acho que tenha sido culpa do Natal tem a ver com a mentalidade das pessoas também aqui há algumas pessoas que eu acho que até é susto de Janeiro porque Natal e Janeiro toda a gente começou a conhecer alguém que teve Covid ou que morreu de Covid ou que esteve num hospital com Covid e eu acho que isso foi a coisa que mais mudou a mentalidade das pessoas foi quando começou a ser do outro para ser do nosso e esse foi o que eu acho que fez o clique e que mudou um bocadinho e as pessoas começaram a ter medo porque até lá as pessoas não tinham de facto muito medo e pronto no Natal há alguns excessos é Natal e houve alguns excessos mas não sei se foi só isso foi também a própria infecção em si o inverno tivemos a questão do inverno porque Janeiro em Portugal é inverno portanto temos todas as outras gripes as fragilidades inerentes a um inverno qualquer que é sempre um mês de mais pessoas nos hospitais pessoas mais velhas infectadas portanto acho que foi por aí Interessante como conseguiram sair também dessa situação Felizmente A gente hoje de manhã depois de uma reunião de laboratório que tive bem cedo com minhas alunas eu presenciei um pouco a CPI da COVID que é uma comissão parlamentária de inquérito que existe aqui entre os senadores para analisar como tem sido a gestão durante esse tempo de pandemia do governo do 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 Ministério de Saúde e é muito triste a situação brasileira a gente hoje se apresentou uma uma médica que está a favor do tratamento inicial com cloroquina e não acredita muito em vacinas e na verdade a gente está assistindo isso quando no meio o nosso presidente apoia a vinda da Copa América que é um evento futbolístico que vai reunir muitos países aqui então eu só queria colocar para você que não é uma questão cultural apenas só de Portugal aqui nós temos problemas grandes porque nunca tivemos lockdown e a gente nunca e a gente nunca saiu e o exemplo de vocês de ter sido capazes de ter reconhecido o pico reconhecido o erro ter culpabilizado o governo mas também a sociedade enfrentou a situação é verdade então nós como brasileiros lamentavelmente não conseguimos sair dessa situação então vem terceira onda quarta onda eventos da Copa do Mundo da Copa América que é um evento futbolístico que não teria que acontecer porque Argentina e Colômbia nos rejeitaram por o problema da pandemia Brasil está aceitando como se a gente estivesse bem então eu queria fazer essa reflexão coletiva apenas parabenizando também o Portugal como saiu dessa situação é verdade e eu acho que é um exemplo porque realmente por mais que tenham pouca população pelo menos tiveram consciência e fizeram um lockdown devido como fez o Reino Unido que o Reino Unido também teve esse problema também eu queria perguntar aproveitando que foi rápido e temos um pouquinho de tempo depois os alunos podem sair mas depois vem pelo YouTube mas eu queria eu fiquei muito curioso porque fui a ver a Universidade do Minho e é muito jovem é muito jovem aí a Universidade a Universidade e contrasta contrasta porque o Braga é conhecido como como ser uma cidade mais antiga também conhecida por ser religiosa cidade e aí eu me lembrava que o que o outro pesquisador que esteve aqui o Paulo Matafone era da Universidade de Coimbra que é muito antiga muito muito não é muito antiga é verdade aí eu fiquei curioso e fui a ver as Universidades de Portugal e todas de Lisboa de Aveiro de vocês são muito recentes então queria te perguntar por quê? eu acho que não tínhamos população suficiente para muitas universidades é verdade assim é uma grande história em Coimbra da Universidade e Portugal não era um país de estudantes de Universidade há muitos anos atrás portanto cidades como Braga mais a sul mais interior só há alguns anos atrás estamos a falar de 45 anos a Universidade aqui a domínio é que começaram a ter pessoas suficientes não é? e para abrir os cursos os nossos docentes vêm quase todos os fundadores da Universidade ainda estão alguns na Universidade não é? é tão recente que ainda estão as pessoas a trabalhar vieram do Porto vieram de Lisboa porque realmente a nossa tradição era a Universidade de Direito era a Faculdade de Direito em Coimbra é o nosso clássico e de facto não tivemos muito mais porque fomos crescendo para Lisboa e para Porto porque são as metrópoles e nós as pequenas as pequenas cidades fomos sempre ficando para mais tarde acho que uma questão de cultural de acesso à universidade de pessoas que iam estudar era pouca e as pessoas iam a estudar a outros lugares da Europa a elite econômica não? não porque geralmente não é noite desculpe tem uma história da Universidade Federal de Paraná que foi a primeira universidade aqui do Brasil que se criou porque a elite econômica do Brasil ia para a França e em um momento se cansou um pouco e falaram não vamos criar a primeira universidade e a primeira universidade foi aqui em Curitiba no sul do país e é a primeira universidade federal e foi como para criar uma situação de acomodo a esse pessoal que estava indo para fora a estudar e que queria estudar aqui dentro e eu fiquei curiosa por isso porque pensei que em Portugal podia ter para a proximidade muita gente indo para a Espanha ou indo para outros países algumas mas não é não é o clássico não é o normal nós saímos muito para o mar nós antigamente descobrimos o mundo para aquele lado para a Europa no entanto nós estamos aqui é ridículo porque vocês são um país grande e deslocam-se tudo é perto para vocês e o que eu vou dizer é um bocado absurdo mas a verdade é Portugal é assim um cantinho da Europa e nós não temos assim nós vou falar de portugueses em geral há muitos portugueses que não passaram nunca de Espanha ainda hoje em dia ainda há portugueses que nunca andaram de avião portanto os nossos vizinhos é assim claro que as pessoas de Portugal da zona mais interior contactam com a Espanha diretamente a fronteira é ali ao lado mas há muitos que não foram até a França tirando os nossos imigrantes e assim portanto somos de facto um país de cantinho não vivemos no centro da Europa não é fácil não há assim tantos transportes para nos deslocarmos aqui para fora portanto nós vivemos muito aqui neste canto e a universidade também claro que há sempre uma pessoa ou outra aí para fora mas não é o normal o normal é fazê-lo cá dentro é depois, né Mariana eles exportam muitos depois, depois investigadores isso que vem acontecendo é a exportação de investigadores ah, interessante então a Universidade Coimbra foi muito importante então foi, foi, foi sem dúvida nenhuma foi, sim senhora é a nossa universidade foi a inicial depois Porto e Lisboa há aquele, não sei os anos ao certo mas Porto e Lisboa seguiram-se mas são as metrópolis são as grandes cidades todo o resto demorou muitos anos a existir para a cidade também Mariana, eu, assim, eu nunca fui em Portugal e eu tenho ido muitas vezes na Europa por ter, tinha uma formação mais no Reino Unido eu tento ir sempre ao Reino Unido tenho colaboração mas nunca fui em Portugal mas eu fico curioso de primeiro, assim, não curioso fico com fome de só pensar de ir a Portugal e vale a pena vale muito a pena pela culinária pela culinária e porque tem muita gente que elogia comparativamente com outros lugares não é tão caro assim ir a comer e se divertir em Portugal mas eu queria que você queria saber como é que você entende essa situação de brasileiros que têm ido a Portugal e como é que porque tem tem um tem um bocado de pessoas que, assim, tem gente que foi para Portugal fugindo um pouco do Brasil Ah, e agora? Agora, atualmente as pessoas estão a morar em Portugal? Isso, atualmente porque tem tantos atores que têm ido ali alguns alguns são combativos contra contra o governo atual sim, sim, sim tem sido e eu queria eu queria te perguntar porque tem uma plateia aqui que como qualquer um de nós estamos em uma situação surreal no país então a gente está numa resistência resistência sofrendo muito por diversas razões e eu não quero politizar demais minha conversa que já sempre é politista mas eu queria porque a gente tem tido muitas conversas com pessoal que está na Alemanha Inglaterra Estados Unidos e eu acho que existe uma relação cultural natural entre Brasil e Portugal então eu queria que você comentasse como é que vê esses alunos que vão para essa situação de pessoal que migra para Brasil tem a coisa dos atores tem essa coisa que já é pessoal que já está com muitas possibilidades econômicas e tudo mas também tem pessoas que têm a esperança de uma vida diferente e uma experiência em um lugar diferente e Portugal pode ser também um refúgio para alguns brasileiros que já não aguantam mais e é acho que é aquela experiência que nós temos tido e Braga tem tido mesmo muita imigração brasileira foi um boom há três anos para cá talvez três anos tem sido imensa mas eu acho que não é só acho que é mais os brasileiros a sensação que eu tenho daquilo que vou conhecendo são mais os brasileiros com vontade de fugir ao regime brasileiro e não tentar encontrar melhores oportunidades aqui porque aqui não acho que haja muito melhores oportunidades e aquilo que nós percebemos é que têm vindo para cá brasileiros com algum poder económico em Braga neste momento eu vou dizer assustador mas não é assustador depressivamente não é no mau sentido mas é assustador no sentido de ser tão diferente vamos a um shopping vamos a qualquer lado a quantidade de gente que nós ouvimos a nossa volta a falar brasileiro de repente numa cidade que a Malinça conhece que é uma cidade pequena pacata em que é um sobra carences praticamente nós não temos pessoas quase mais nenhuma nacionalidade não tínhamos de repente há três anos para cá nós ouvimos quase falar tanto brasileiro como português e é assustador lá está não é no mau sentido é alteração o boom que foi o boom que foi e mas não não acho que felizmente também tenha um impacto que até pode ser bom isto é são as pessoas que vão aos restaurantes portanto que deixam a economia aqui que ajudam a economia aqui portanto são pessoas lá está com algum poder económico são as pessoas que compram as casas claro que fez o mercado imobiliário subir para quem quer comprar casa não é bom mas são as pessoas que compram as casas portanto acaba por ser uma migração que acaba por ser favorável até economicamente para a cidade porque acabam por contribuir de outras maneiras e nós temos agora começando a ter cada vez mais portanto há muitos casais que vêm com miúdos mais pequenos mas na universidade já começamos a ter alguns alunos brasileiros ainda não são assim tantos mas alguns alunos brasileiros a morar cá não é não é Erasmus nem Internacionais são residentes começamos de facto a ter muito interessante Mariana olha gostei de ouvir porque eu tenho eu estou aqui em Curitiba e eu sou pesquisador do Rio de Janeiro e estou há seis anos aqui em Curitiba no sul do país mas minha família meus filhos estudaram parte em Rio e agora estão em Curitiba aqui fazendo a vida e eles têm muitos amigos têm amigos que estão em Portugal e por isso que essa curiosidade e essa curiosidade porque eu queria até em termos informativos eu fui a perguntar antes da reunião para minha filha de se eles pagavam na universidade e eu me lembro que por exemplo no Chile as universidades públicas são pagas você tem que pagar aqui também e em Portugal também então não é muito caro mas os alunos têm que pagar e eles pagam e pagam claro que são alunos como outros quaisquer e essa era a curiosidade que eu tinha porque ou seja a gente viu através do já na outra pergunta para Paulo que ele disse que não existiam tantas bolsas de pós-grado também mas as bolsas dependiam de existem algumas mas são competitivas e tem muita gente que estuda sem bolsa aí o mestrado doutoral como é que não há muita gente não há muita gente a fazer mestrado sim doutorado não há muita gente a fazer doutorado sem bolsa porque aí a propina a propina ou a taxa bancada é muito maior não é como um curso de graduação um curso de graduação são mil euros por ano por exemplo não sei quanto é que isso tem reais mas não há num doutoramento é diferente portanto não há muita gente a fazer doutorado sem bolsa não há então a situação a situação de um brasileiro estudante para migrar é difícil para ir aí conseguir é igual é difícil é porque um português também é é muito competitivo então muito 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 e muito pouco dinheiro para pesquisa e portanto muito pouco dinheiro para bolsas muito competitivo Ah interessante interessante não é é uma curiosidade porque você muito diz a verdade do meu ponto de vista a gente vê que os brasileiros que estão indo para Portugal são de uma classe meia que conseguem ter dinheiro e talvez esse tipo de imigração seja positiva em alguns aspectos e não tanto em outros para a sociedade portuguesa sempre é bom o fluxo migratório e está falando um imigrante eu vim do Chile para o Brasil e já estou naturalizado brasileiro e me coloco na realidade brasileira e sofro pela realidade brasileira às vezes muito mais do que estou sofrendo pela situação do Chile porque a gente mora aqui e participa do processo produtivo então não era interessante esse ponto de vista que você colocou e tomara que existam iniciativas a futuro de bolsas para ir aos centros de estudos lá eu tenho recebido muitas eu tenho alguns pesquisadores em institutos parece que tem um bom instituto de parasitologia moleculares em porto e realmente a ciência portuguesa está em uma qualidade interessante eu espero que vocês tenham nosso contato também a gente consiga conciliar colaborações com esse tipo de iniciativas e para mim foi muito grato ver sua apresentação eu gosto muito do tema e também receber suas suas ideias respeito à sociedade a última pergunta porque fiquei curioso engenharia você chama engenharia biológica biológica é muito interessante e vi que tinha outro curso de engenharia também nós temos dois nós nós departamento de engenharia nós chamamos mesmo departamento de engenharia biológica damos aulas ao curso de engenharia biológica e ao curso de engenharia biomédica biomédica é muito semelhante ao vosso e por que esse colocar de engenharia tem a ver um pouco com aplicabilidade também tem 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 a ver com aplicabilidade a engenharia biológica é é um um misto entre a engenharia alimentar e a engenharia ambiental e a engenharia biomédica depois faz a parte para a saúde tudo com a base de engenharia por trás com a base das físicas das químicas matemáticas para formar engenheiros é diferente ser engenheiro de ser só biomédico não é só ciência isso tem a ver com toda a parte de engenharia do raciocínio dos outros fenómenos mais complexos que coisa interessante realmente eu fiquei muito curioso e talvez eu peça para você ver se eu quero ver o currículo agora está tudo estamos a mudar os cursos mas depois quando quiser é só mandar um e-mail de ver porque é interessante porque a gente a gente tem um curso a gente já tem discutido isso a gente teve um educador aqui falando um pouco de como fazer perguntas e foi muito interessante e a gente tem umas perguntas que nós fazemos com os alunos e muito falando de metodologia ativa e passiva que tem a ver um pouco também em conteúdo e aplicação também de perguntas de fazer pensar então quando você vê que tem um curso de engenharia aí você já pensa que já tem outros factores que estão envolvidos na formação do conhecimento e na geração de conhecimento isso é muito interessante porque nós aqui também precisamos de um de um de um mexer um pouco com o conteúdo integrar já tem sido um pouco tem sido criados alguns cursos alguns cursos diferentes tem curso de biotecnologia tem curso de engenharia em processos que mistura um pouco mistura matemática com biologia é muito interessante a experiência de vocês e talvez eu peça um pouquinho tem que vir aqui visitar a universidade quando quiser agora deixar passar isto não está fácil vir daí por favor não fale isso que hoje que todos nós ficamos emocionados quando vimos venha nos visitar porque vai ser um mundo o mundo começa depois da pandemia quando acabar a pandemia eu já tenho a vida tenho que ir a São Paulo tenho que ir a Inglaterra novamente eu gostaria de ir a Portugal e eu espero que a gente tenha paciência saúde economia para manter e a gente mantenha essa comunicação que cresceu durante a pandemia que é uma coisa muito legal nesse momento saber que você está em Braga que está na sua casa que nós estamos aqui na minha casa em Curitiba Melissa está em Maringá e a gente poder discutir e ampliar ideias e colocar esperança também nos alunos que o tempo pode nos dar a razão e um dia vamos sair da pandemia e vamos estar todos muito bem e vamos continuar o caminho que não está parado está um caminho um pouco difícil mas a gente segue avançando eu queria te agradecer Mariana Obrigada foi um gosto muito obrigada e agradecer a Melissa que já Melissa o ano passado participei em um debate também que ela organizou em Maringá por Youtube ela é experiente em comunicação do One Mic tem uma proposta de trabalho muito interessante sempre nos surpreende com atividades diferentes e para mim novamente a escolha também do convidado eu fiquei super grato de te conhecer Mariana e espero eu imagino que ir a beber vinho de Porto seja um costume aí em Braga em Braga é no Porto mas é aqui que bebemos na mesma venha cá que eu mostro eu vi 50 quilômetros não está? 56 quilômetros mas é perto é muito perto legal então assim eu deixo a Melissa para finalizar mas eu já agradeço pelo ótimo seminário pela sua simpatia também e a sua ótima disponibilidade para disposição para responder nossas perguntas e eu espero vê-la novamente ou lá ou por aqui exatamente em qualquer lugar ok então obrigada professor Marcel tá certo muito obrigada Marcel mais uma vez pela oportunidade de estar aqui estar justamente com essa brilhante investigadora mulher mãe eu tenho assim muita admiração pela Mariana e Mariana muito muito obrigada pela excelente palestra pelo carinho com que passou para nós um pouquinho do que vocês fazem porque só foi uma gotinha uma amostra só para dar gostinho para nós aqui muito muito obrigada muito obrigada eu também e espero contar com outras oportunidades aí precisarem só para desculpe uma curiosidade para a Mariana tinha na plateia pessoal de diferentes lugares do país e também tinha de Argentina de Chile e desde Alemanha também desde Alemanha pesquisadores presenciando que bom que bom ainda vai então e nós colocamos nossa palestra no YouTube a gente vai mandar também o link para vocês se quer ver perfeito muito obrigada boa noite boa tarde Melissa pode acabar com o seminário que já podemos falar tchau para todo mundo certo obrigado tchau muito obrigada a todos tchau boa participação tchau até logo até a próxima tudo bom para vocês tchau 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 até mais muito obrigado por tudo eu que agradeço ótimo tchau 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 tchau